22ª Prova, 2ª Série, Senhora Card para Geral, Prova Liberada Vamos lá, Caio! Vamos lá, Caio! Vira na frente, segura isso aí, Caio! Mais forte, Caio, mais forte! Aí, Caio! Aí, Caio! Aí, Caio! Vai, Caio! Vai forte, vai forte, Caio! Vai forte, Caio! Vai forte! Vamos, Caio! É moleque! 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 Obrigado.